Olá amigos, se alguém ainda queria algum motivo para votar no Bolsonaro, eu faço um apelo com esse vídeo, mande para essa pessoa. O Bolsonaro é contra a censura em redes sociais. Talvez se você for uma pessoa que nunca teve problema com isso, não entende como funciona a censura hoje em dia, ache que isso é normal. Eu preciso lembrar a vocês que existem canais desaparecendo todos os dias. O caso mais famoso até o momento é do Alex Jones. O canal dele tinha ali acho que 3 milhões de seguidores. Os caras sumiram com ele do Facebook, sumiram com ele do Youtube, sumiram com ele do Twitter. Os caras estão indo até procurando os cartões de crédito do cara, estão tentando acabar com a vida dele. Querem deletar ele da internet praticamente. A liberdade de expressão eu acho que é uma bandeira que nós teremos que lutar por por bastante tempo. Vai um bom tempo até as pessoas entenderem a importância hoje de você ter a sua liberdade de expressão. Eu vou usar de exemplo, por exemplo, os Correios. O Correio ele é muito focado nisso. Por mais que ele tenha muitos problemas, ele é uma instituição que preza pela nossa liberdade de expressão. Você não pode, por exemplo, ter o Estado mexendo na sua correspondência. Ele não pode vir e, por exemplo, pegar o seu e-mail. Hoje o que o Facebook faz? Tudo que você coloca lá, hoje o que o Google faz? Tudo que você manda de e-mail, pra eles é propriedade deles, é propriedade intelectual. Eles foram perante o Congresso Americanos e falaram isso. É nossa propriedade. Vocês colocaram nossos sites, vocês assinaram os termos de serviço, é nosso. Então, o Google e o Facebook se veem no direito de escolher o que você pode e não pode falar, e saber o que você pode falar e o que você não pode falar. E o que você está falando e o que você não pode estar falando. Ou seja, eles controlam todos os meios de informações possíveis. São pessoas que não fizeram nada, a não ser estarem no lugar certo, na faculdade certa, com o programinha certo, e agora acham que são donos de toda a informação da humanidade. O Google manipula tudo o que você pesquisa. Tem um site chamado DuckGo, e você compara com o Google. O DuckGo parece que ele não tem nenhum tipo de censura, as pesquisas vão mostrar o index correto. Já no Google, pra começar, eles só colocam anúncios na frente. O que não tem nada errado em relação a isso, eles precisam ganhar dinheiro. Mas o resto que vai aparecer embaixo, nada do que você está procurando. Por exemplo, procura White American Family. Vai aparecer um monte de pessoas afrodescendentes. Ou como o poder preto gosta de serem chamados, ou pretos. Porque pra eles, negro vem de necroide, já expliquei isso algumas vezes. Eles não gostam de serem chamados de negros. Pra eles, o negro, que é racismo, eles não são necros, eles não são necroides, eles não morreram, não tem cor de morte. A cor de pele deles é preta, é assim que eles querem ser chamados. Então tá bom, só pra não receber pedrada aqui. Meu amigo, olha a situação. Você hoje vai escrever alguma coisa, vai colocar seus dados, o Facebook pega, manda pra China, vende pra China, vende pro comprador, vende pra país, não tá vendendo pra empresa. Alguns libertários ainda acham, não, Ancaps, né? Acho que isso tá certo, né? Porque é uma empresa, eles podem fazer o que quiser, eles podem pegar um contrato. Não, eles são um monopólio, cara. Eles falam, ah, e você, sua fonte de e-mail? Como é que eu vou criar meu próprio e-mail, maluco? Tá doido? Tá maluco? Como que eu vou fazer isso? Ah, crie seu próprio YouTube. Não, é fácil assim. Não, eles são um monopólio da informação hoje. Ter um presidente que irá lutar pela nossa liberdade de expressão é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Principalmente porque o Bolsonaro, ele sofreu muito disso. Diversas páginas que apoiavam o Bolsonaro deixaram de existir. O tempo todo o canal some, temos diversos exemplos na direita. Hoje, por exemplo, o desgraçado do Dória tá me processando, cara. Ele quer tirar meus vídeos do ar. Ele não aguenta mais. Ele fala, é isso, eu não aguento mais, por favor. Quero 50 mil reais pra tirar meus vídeos do ar. O cara não tem noção nenhuma do que é liberdade de expressão. Imagina o Bolsonaro fazer isso, porque ele tirar do ar. Ai, ai, ai. É uma palhaçada. Você viu o Boulos do outro dia invadindo o canal do Diego Rocks, maluco. Os caras tão invadindo a internet já. E você achando que isso é brincadeira. Ah, mas não pega nada. Liberdade de expressão que importa. Bom, é o que vai construir essa nação. Precisa ser construída ainda. E sem liberdade de expressão a gente tá ferrado. Mas só vai ser a esquerda. Vai ter outra notícia hoje. Do Haddad tentando manipular as informações. Tentando acabar com os grupos de WhatsApp. Olha que absurdo isso, cara. Chega, né, meus amigos. Então, vamos Bolsonaro. Vamos em frente. Liberdade de expressão é tudo. Tudo, tudo, tudo. Ai, ai. Se eu não posso mandar uma mensagem pra você. Se eu não tenho como o meu vídeo chegar até você. Se eu não posso falar é porque a gente vive num puro fascismo. Se alguém vem e entra no seu canal e escolhe o que você pode ou não pode falar é fascismo. A esquerda é fascista. Sem dúvidas, cara. Vamos acordar, né? Então, isso é tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.